Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, mano esse vídeo de hoje vai ser pesado demais, foi um vídeo completamente fora do script, porque na verdade eu ganhei dois vidros blindados, esse aqui maiorzão, olha a espessura desse aqui, aguenta até 44 magnum esse aqui, e a gente vai fazer um vídeo muito louco no clube de tiro, dando uns tiros nele, filmando super câmera ali, e esse aqui, ele também é um vidro blindado, só que eu tinha pegado esse aqui, pra fazer um daqueles vídeos cortando coisas com jato de água, que eu já fiz há muito tempo, não sei se todos viram, aí eu vi uma série de comentários me pedindo pra fazer uns vídeos de como é que seria o impacto de um chumbinho na parede, só pegar uma placa de aço e dar o tiro, e ver como é que é esse impacto do chumbinho, ele se desfazendo, e aí me veio uma ideia ótima, em vez de pegar esse vidro aqui e fazer o vídeo do corte com jato de água, nós vamos pegar várias imagens com todas as araminhas que nós temos aqui, de duas formas, Primeiro tipo de imagem, a gente vai pegar, disparando tudo que a gente tem nessa direção e com a câmera lenta no ângulo de trás, e por ser um vidro transparente, nós também vamos pegar umas imagens que eu acho que vão ficar, meu, sensacionais, a gente vai posicionar a câmera lenta atrás do vidro, e vai disparar as coisas em direção à lente, e vai filmar em câmera lenta o impacto das coisas aqui no vídeo. Só antes de começar eu tenho um recadinho do nosso patrocinador do vídeo de hoje, que é o Raid Shadow Legends. O Raid é um jogo de RPG ranqueado no top 3 do Google Play Store, com mais de 15 milhões de downloads nos últimos 6 meses, e acabou de ser nominado como finalista da Google Play Choice Awards 2019. Nele você tem mais de 400 campeões pra coletar e customizar pessoalmente, e mais de 1 milhão de combinações diferentes de personalização dos campeões. E a melhor parte de todas é tudo de graça. Agora vamos entrar aqui na tela do meu celular, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como o jogo funciona. Ó, aqui estamos no menu inicial, você pode ver que tem aqui o meu carinha, Barone Lab, se quiser adicionar aí, pode adicionar. Aqui eu posso acessar meus campeões, eu já tenho 3. Eu escolhi esse aqui primeiro porque ele me lembrou o Blanca do Street Fighter, e aqui à direita você pode ver os artefatos dele, você consegue ver esse monte aqui de vida, ataque, defesa, velocidade, todos esses upgrades que eu já fiz nele. Vamos entrar numa partidinha aqui agora pra eu mostrar pra vocês. Ó, vocês podem ver que aqui ele já tá no modo automático. Nossa, você viu um ataque e já matou os dois caras. O que tá acontecendo aqui ó, vou desativar. O jogo tava no modo automático e acelerado duas vezes. Nesse modo, o nome já diz tudo né, o jogo faz tudo pra você, e você pode ir evoluindo seus personagens, seus campeões, enquanto você faz alguma outra coisa. O jogo também conta com torneios semanais, onde você sempre pode ganhar prêmios extras. E ele tá crescendo tão rápido que dá uma olhada nesse roadmap que eles liberaram, com todos os planos de atualização e expansão pros próximos 6 meses. E se você for aqui na descrição agora e clicar no link que eles disponibilizaram, você já vai ganhar 50 mil moedas de prata pra já dar upgrade no seu carinha, igual eu fiz aqui no meu Blanca. E também vai ganhar um novo campeão épico gratuito pra começar a sua jornada. Então, tá esperando o que? Já clica aqui no primeiro link que tá na descrição, baixa o jogo e agora, bora pro vídeo. Tá preparado aqui das coisas que eu tava filmando o outro vídeo do boneco indestrutivo, eu não sei qual que foi o primeiro. Mas o que a gente vai usar nesse vídeo vai ser uma arminha de chumbinho só, a besta. Acho que a Ergan não tem muita graça porque a esfera de aço não é maleável igual o chumbo. Então a bolinha só ia bater e voltar. Já o chumbo por ser muito mais maleável, a gente vai conseguir ver no detalhe ali a deformação dos diferentes tipos de chumbo. Eu vou inverter um pouco a ordem, porque eu acho que vai dar uma maior destruição naquele vidro, vai ser o estilingue. Então eu vou deixar ele pro final. Como eu quero pegar uma imagem bem fechada, vou fazer um alvo aqui pra focar a câmera lenta. Antes de começar, só deixar uma coisa clara. Não tem nenhuma arma de fogo aqui, mas isso aqui também não é brinquedo. Sou maior de idade, experiente, estamos em um ambiente controlado, com todas as medidas de segurança necessárias. Inclusive, meu câmera está de óculos, vou usar óculos de proteção. Jamais tentem reproduzir as coisas que vocês veem aqui na casa de vocês. Primeiro eu vou começar com o chumbinho 5,5. Vamos ver como é que é o impacto do chumbinho em alguma coisa. Olha só. Nossa, assisti aqui, que louco. O chumbinho acertou ali, ele virou uma panquequinha e saiu tipo uma rodelinha assim pro lado. Não consegui encontrar o chumbinho, mas ficou sensacional a imagem. Ouvindo do futuro aqui, o vídeo já acabou, mas eu achei o chumbinho. Olha isso, encontrei bem depois. Olha como é que ficou, que louco. Parece uma panquequinha mesmo, animal. Agora o próximo, vamos fazer com a Nitro 1300. Esse é um chumbinho mais maleável, mais rápido ainda. Colocar óculos de proteção. Vamos lá, mudei a velocidade da nossa câmera lenta para 8.230 frames por segundo, um pouquinho mais lento. Mais de 30% mais lenta, vai dar uma bela diferença. Vamos ver se já fez alguma coisa aqui atrás. Olha, nada atrás ainda. Caramba. Nossa, essa deve ter ficado uma coisa de louco na câmera lenta. Eu não consigo identificar aqui nessa imagem, pelo menos, o que é chumbo, o que é vidro, porque ele acerta, você vê que voa coisa ali 360 graus. Talvez aí já na edição final vocês consigam identificar melhor, mas nessa telinha aqui eu não consigo identificar. Eu só vejo que um pedaço grande de chumbo foi para a direita e que ficou sensacional. Vamos para o estilingue, nós temos a esfera de aço 10 milímetros, 14 e a bolinha de gude. Vou marcar aqui a metade dele, que a gente tem para usar desse lado. Vou usar esse quadrante de cima. E aí quando a gente for fazer o outro lado, eu só giro ele. E aí a gente vai ter toda essa parte limpa para fazer o teste na perspectiva em direção à lente da câmera. Esse teste aqui já é bom para ver se alguma coisa tem alguma chance de passar. Eu acho que não, porque depois não é atirando em direção à lente da câmera, vai que alguma coisa atravessa aí e ferrou. Bom, agora com a nossa bolinha de gude, como ela não é nem de perto tão rápida, eu vou mudar para 6 mil de novo. A gente fica com uma imagem, uma qualidade melhor, um enquadramento melhor. E eu preciso deixar uma imagem mais aberta, porque eu não tenho a precisão para acertar onde eu quero com o estilingue. Vamos lá, estilingue, bolinha de gude. Nossa, acertei bem, hein? E pera aí a bolinha. Olha a bolinha aqui. A bolinha não fez nada. Fez um leve negocinho de nada na bolinha. Com compensação o vidro. E também vou ter que maneirar com o estilingue, porque não podemos prejudicar o outro lado do vidro para pegar as imagens mais legais, né? Quebrou aqui, hein? Claro que não atravessou, mas já voou um monte de pedacinho de vidro para cá. Você vê como é instantâneo, né? O momento que ela bate ali já, pum, quebra tudo. Não dá para ver as rachaduras do vidro indo em câmera lenta. Instantâneo. Tem uns vídeos que eu já vi no YouTube, feitos em laboratório, que os caras precisam filmar a 10 milhões de frames por segundo para conseguir ver a rachadura do vidro ali em câmera lenta. Se vocês quiserem, eu posso trazer um react desses vídeos. E também tem uns outros japoneses que fizeram uma câmera que filma 4 trilhões de frames por segundo. E dá para ver a velocidade da luz. É bem legal também. Se vocês quiserem que eu faça um react desses dois vídeos, coloca aí. E vocês me pedem muito para fazer isso, mas minha câmera não tem a capacidade de filmar essas coisas. Ela é lenta, mas não é tanto. A gente tem um último disparo nesse quadrante aqui que eu separei, ó. Para pegar nessa perspectiva, eu vou usar com a Jade, 5,5. E eu vou tentar colocar o chumbinho invertido no cano. Ele fica meio que ponta oca. E aí, tecnicamente, com o impacto, ele tem que abrir feito um cogumelo assim. Então, eu vou deixar a imagem bem fechada. Vou colocar o chumbinho ao contrário. Eu vou colocar o ângulo bem fechado também, que com a carabina de pressão tem uma precisão muito maior do que o estilingue. Não dá para ver, ó. Mas eu fiz uma marca de canetinha aqui, só para eu ver na hora de mirar ali. Vou colocar o chumbinho ao contrário, ó. E vira como se fosse um ponta oca. Não recomendo fazer isso, tá? Porque estraga o raiamento da arma. Mas essa aqui está aqui só para experimento mesmo. Essa é a utilidade dela, então... Nossa, olha, não fez nada no vidro. Bom, não quebrou o vidro, mas pegou exatamente o efeito que eu queria. Deu para ver como é que o chumbinho se desfaz ali no impacto, né? Voou fragmento 360 graus, assim, ali para todos os lados. Então agora vai começar a parte mais legal do nosso vídeo. Agora eu vou posicionar a câmera lenta aqui atrás e vou dar os disparos com as coisas em direção à câmera. E vamos ver como é que vai ficar isso. Primeiro começar com a Jade. Sobrou um pedacinho intacto ali na metade que eu tinha separado para outro teste. Então vamos lá. Agora a magia do negócio é que eu vou mirar bem rente a lente da câmera. Deve ter ficado legal, hein? Agora a gente vai ver como é que seria se você tivesse superpoderes e alguém desse um tiro em sua direção. Seria mais ou menos assim. Nossa, que da hora. Deu para ver agora dessa perspectiva quando o chumbo acerta ali, né? Como ele achata, virou tipo uma panquequinha e aí ele subiu. Eu acho que dá para a gente deixar a imagem ainda mais fechada, vai ficar mais legal. Mas já ficou muito louco, velho. Antes de ir para o próximo, vamos pegar mais uma agora, bem fechada. Quero ver com uma ampliação maior essa mesma imagem que ficou muito legal. Nossa, ficou um chumbo fincado ali. É um chumbo? Ficou. Nossa, que louco. Um pedaço dele ficou fincado. Vamos para a próxima agora, vai ser a besta. Eu acho que nessa perspectiva vai ficar animal. Vou ficar um pouco na diagonal para não ter risco de voltar em mim a flecha. Três, dois, um. Essa flecha sobe, hein? Não sei nem se estava enquadrado aqui. Vamos ver, olha. Lascou na quina do negócio. É, não pegou. Deixei bem fechada a imagem. Vou deixar um pouco mais aberta porque eu não tenho muita precisão com essa besta também. Vou mirar bem mais embaixo. Pelo menos eu estava filmando mais aberto agora, mas foi no mesmo lugar. Bom, dessa vez pegou porque eu estava filmando mais aberto. Eu estou mirando aqui, assim, abaixo dessa bola. Olha onde está pegando. Pegou em cima do outro que já estava trincado aqui na quina, né? Pegou no limite da imagem, mas ficou bem legal. Vamos pegar mais uma direito, né? Tem que acertar. Olha só como eu encontrei a flecha. Não deu para ver isso acontecendo na câmera lenta. Pelo menos eu não vi aqui. Porque tem os estilhaços do vidro, né? Mas agora eu vou acertar uma parte certa, meu. Não é possível. Eu vou dar nessa ponta aqui para ficar com uma bela parte. Se bem que tem muito espaço ainda. Dá para mirar um pouco mais aqui embaixo. Vou até enquadrar um pouco mais para baixo. Se for errar agora, eu vou errar para baixo. Olha, pegou aqui, olha. Sorte que eu tinha enquadrado bem aqui. Agora a gente vai conseguir ver esse impacto. Quebrou a flecha. Estava tirando meio que de baixo para cima. E o vidro está levemente angulado para cá. Para ver que a flecha bate e já vira assim para cima e quebra, pô. E deu para ver que como já era de se esperar, não fez nada, né? Eu acho que só quebrou tudo isso porque pegou bem na quina mesmo, na pontinha do vidro. Então ele fica um pouco mais frágil. Mas aqui, mesmo com toda essa região quebrada, não fez nada. Dessa vez a gente vai usar as duas esferas de aço, a bolinha de gude e a nitro 1300. Vamos usar a nitro logo já então. E depois a gente usa só o estilinho. Aqui o estilinho já deu para ver que vai fazer umas marcas ali, principalmente com a esfera de aço. Olha o tamanho, a diferença dessa pecada. E olha, o chumbo ficou fincado aqui também. É só uma lasquinha de chumbo, não é o chumbo inteiro que fica fincado. Mas não fez nada aqui do outro lado, duvido. Eu acho que esse é um nível de blindagem anti-vandalismo só, que eles chamam, né? Não é para arma de fogo, não. Mais uma sensacional, deu para ver. Um único frame, deu para ver só a marquinha do chumbinho ali no outro. Já estava tudo quebrado. É muito rápido que o vidro quebra. Salvando aqui, agora vai começar a pauleira. Vamos começar com essa esferinha menor, 10 milímetros. Ó, vamos ver. Não fez nada aqui atrás, hein? A bolinha de gude fez mais coisa no outro. Segurou bem. Próximo agora vai ser a bolinha de gude. E eu vou deixar essa esfera de 14 aqui para o final. Ela é mais pesada que a bolinha de gude. E é um pouco menor, então acho que ela vai ser o que vai dar a maior destruição de todos. A bolinha de gude é pancada, hein? A outra é mais pesada ainda. Essa dá para ver, não atravessou nada, é claro, mas... Camargo do lado de cá do vidro já voou um monte, ó. Nossa, é muito louco como ela quebra, ó. Essa parte aqui, ela manteve o formato original e em volta fez uma bola, um círculo. Estou ansioso para ver exatamente essa mesma imagem com esse vidro aqui com um tiro de arma de fogo. Você vê a pessoa dando tiro assim, ó, pum, na sua direção, projétil chegando, não acertar no vidro blindado. Ansioso para fazer esse vídeo assim que der, que eu conseguir ir lá no clube de tiro, é o próximo. Vamos lá, agora a esferinha, 14 milímetros. É o mesmo peso da bolinha de gude que fez aquele estrago, só que ela é menor. Vou bear ainda mais pesada. Olha isso. Marquinha que fez aqui, ó, pum, do impacto. Caramba, mas a bolota foi, ó, praticamente do mesmo tamanho que a bolinha de gude. Agora, para finalizar, eu achei uma última bolinha gigantesca que eu tenho aqui. A diferença do tamanho para aquela que fez o maior estrago. Vamos ver. E fiquem tranquilos que sempre, como sempre, vai estar aquela cena extra no final. Esse vidro não vai ficar inteiro, não. Até que não deu tanta diferença o tamanho da bolota. Mas olha, desse lado, essa aqui não quebrou nada. Aqui atrás arrancou um pedação dessa camada, né? Se a gente olhar aqui de cima ou aqui do lado, esse aqui só tem duas camadas. Essa não fez nada na frente, essa aqui quebrou um monte. Vamos ver como é que ficou na lenta. Pô, infelizmente o enquadramento da câmera estava um pouquinho mais pra cima. Fez nada na bolinha, tirou só uma lasquinha. Essa aqui é uma bolinha paraleitosa, ela é um pouco mais dura que aquela outra. Agora, eu não vou nem pegar uma outra, porque eu já vi que vai ficar bem parecida com as outras. Essa bolinha só é um pouco maior. Então, para finalizar, agora a gente vai fazer uma cena extra. Vamos ali, vai dar um jeito de, uma pancadona aqui, finalizar esse vidro de uma vez. Bom, agora vai começar a parte da destruição manual do nosso vidro. Estamos aqui com a marreta e com o nosso pezinho de 10 quilos. Eu mudei a câmera lenta para 1500 frames por segundo agora, porque aqui não está com tanta luminosidade e também você quer ainda mais lento que o estilingue. Primeiro eu vou tentar arremessar o martelo, invocar o Thor aqui. Agora sim deu um jeito no vídeo. Mas dá para ver claramente que ele absorveu, não atravessou. Nos próximos eu vou arrumar um suporte específico para vidro blindado, que ele fica meio que travado. E aí daria para pegar esse tipo de cena, só que com a câmera lenta atrás, o martelo chegando assim, essa ia ficar louca, hein? Agora quebrou de vez, hein? Mas vamos dar uma com o peso também. Pelo menos agora sim ele está com uma cara digna de final de vídeo aqui nesse canal. Se liga. Nossa, ó. Aqui atravessou agora, hein? Olha o plastiquinho que ele tem aqui no meio, ó. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like se você acha que eu mereço, que o vídeo foi bacana. E confiram o canal do meu novo câmera do Felipe. Vou colocar aqui embaixo no primeiro link da descrição. Confere lá. Cobra ele lá para começar a postar vídeo, que agora que ele está filmando para mim vai ter que começar o canal no YouTube também. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.